Estou aqui fazendo unboxing do processador AMD Bulldozer FX8150. Primeiro processador de oito núcleos do mundo. Como vocês podem ver, aqui está. Processador AMD Bulldozer FX8150. Esse é um processador de 3.6 GHz de oito núcleos Black Edition. Podem ver a caixa de lata, dessa vez a AMD caprichou. Podem ver o logo da AMD. A parte de cima do processador. Aí pegou o foco. A parte de trás dele. Embaixo não tem nada. Do lado, logo da AMD Vision. E aqui está o processador. Vou estar fazendo unboxing agora. Desculpa, eu cortei o vídeo ali. Porque eu vou precisar de dar um ajuste isso aqui. Essa vez a AMD caprichou na caixa. Caixa de metal. De lata. Muito boa. Aqui. Um aviso aqui que veio. Aqui o leiro. O manual do processador. Aqui o leiro. A instalação da ventoinha. A melhor vem pro ultimo com o processador. Latinha. A ventoinha dele. A pastora térmica padrão ele veio. O dissipador de cobre. Ventilador. Simbolo diferente da AMD que ela adicionou nele. Cabo. E agora o mais importante. A máquina. Aqui. O adesivo. AMD. FX processador. O processador. O processador. O processador. Vem solto. Vem solto. Vem solto. Vem solto. Vem solto. Então. O sombra aqui. Vocês conseguem ver melhor. E é isso.